Olá, está começando agora mais uma edição do Plural, que é o nosso espaço aqui na UFPR TV para conversar a fundo sobre grandes temas da atualidade. E o assunto de hoje são as eleições na Argentina. Os nossos irmãos foram às urnas nas primárias de 13 de agosto e o resultado está dando o que falar. A surpresa dessa vez ficou por conta de um candidato até então desconhecido. Javier Milley, do Partido Libertário, obteve 30% dos votos e representa a coalizão de extrema-direita a liberdade avança. E algumas das propostas de Milley são tão extravagantes quanto os adjetivos que o qualificam. Ele defende, por exemplo, dolarizar a economia da Argentina, dando fim à moeda nacional, o peso, e também ao banco central do país. A saúde e a educação seriam privatizadas, assim como o sistema previdenciário. Outra proposta que gera polêmica é a legalização da venda de órgãos. E dois são os nossos convidados que vão nos ajudar a entender melhor o que se passa com os nossos vizinhos. O professor Emerson Serve, do Departamento de Ciência Política da UFPR, e que coordena o Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública, o CIPOP. E falando direto de Tandil, na Argentina, o geógrafo e professor Herder Leandro Rocha, que atua na Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires, e trabalha com geografia humana e também com as temáticas de geografia cultural e de gênero. E trabalha lá no Instituto de Geografia, História e Ciências Sociais. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar com o professor Emerson. A gente falava na abertura justamente desses adjetivos. O Milley se define muitas vezes, ou é definido, como anarco-capitalista, liberal-libertário, que tem esse discurso muitas vezes contra o papel social do Estado, muitas vezes contra os partidos políticos, contra a classe política. Esse enredo não está muito parecido com o que aconteceu no Brasil em 2018, com o próprio Trump também, um pouco antes, em 2016? Olha, Gabriel, tem alguns elementos que sim, são parecidos, mas eu não diria que é uma reprodução fiel. Existem alguns elementos que são próprios do Milley. Eu diria que ele é mais outsider, muito mais outsider do que o próprio Bolsonaro. O Milley entrou na política em 2021. O Milley trabalhou no setor privado praticamente toda a vida dele. Ao contrário, Bolsonaro passou 30 anos da vida dele como político, quando em 2018 ele apresentou-se como um outsider. O Milley é muito mais outsider do que o Bolsonaro e que o próprio Trump, que já tinha tentado, antes de 2016, ter sido candidato à presidência dos Estados Unidos. Então ele tem mais, digamos assim, uma legitimidade maior para se apresentar como outsider. E, dadas as condições da política e da economia na Argentina, o discurso dele pega. Porque, primeiro, ele tem esse passado, que é um passado que não pertence aos grupos políticos, ele não é peronista e ele não pertence ao grupo do que estava antes do peronismo, do governo argentino. Então isso lhe dá uma força social muito grande. Agora, eu não diria que ele teve uma grande distância eleitoral na passo. Se a gente olhar os números, de fato, a gente vai perceber que ele não foi tão mais bem votado do que a outra oposição. Eu diria que o problema maior lá é na candidatura do governo. O governo, de fato, ficou... O oficialismo, como a gente chama. É, o atual ministro da economia, né? Teve lá... A composição dele ficou com 27%, o que significa que ele tem que, pelo menos, quase dobrar, né? Para conseguir chegar ao segundo turno ou buscar uma eleição. Mas o Milley ficou muito próximo do percentual de votos, do volume de votos da direita institucionalizada. Eu definiria o Milley como alguém, como uma direita radical, né? Que tem esse discurso de acabar com o Estado, acabar com as ações mais específicas próprias do Estado. E esse discurso pega porque ele tem, de fato, um cenário que é um cenário de desencanto, né? O eleitor argentino está desencantado. Então facilita para ele. Mas não foi, assim, tão grande, então ele não avançou tanto como se imaginava do ponto de vista prático. Como um outsider, sim. Ele é a primeira vez que vai aparecer como presidente. É deputado, né? Foi eleito em 2021, mas como candidato a presidente. E como na Argentina o sistema é muito institucionalizado, né? Então você tem o peronismo, as facetas do peronismo e o anti-peronismo, ele é muito institucionalizado. Então quando aparece alguém de fora, isso chama atenção do ponto de vista da imagem. Mas quando você olha para os números mesmo, a eleição está aberta. Professor Emerson, dá para dizer que o surgimento do Javier Milley está muito associado à dificuldade, tanto dos peronistas como do governo Macri, por exemplo, nos últimos anos, em controlar a inflação. E aí, inflação e isso, todos os problemas sociais que vêm por conta disso, e que ele dá vazão a esse descontentamento, como você falou anteriormente? Sim, sem dúvida. Se você está numa situação de equilíbrio político, estabilidade política, é muito difícil que um outsider consiga avançar. O outsider, na verdade, ele depende muito mais do contexto do que dele mesmo. Porque a gente olha para o outsider e pensa, olha, esse sujeito tem um discurso estranho, diferente, né? No caso, Milley não pentei o cabelo, faz umas coisas... Mas não é dele que se fala, depende das condições exteriores para que qualquer outsider na política seja bem sucedido. O que aconteceu foi que nós tivemos um governo Macri que não conseguiu ter continuidade, porque deu abertura a uma crise econômica forte, aí os peronistas voltaram, o Macri ganhou, tirou a Kirchner, o candidato da Kirchner, fez um governo que não foi bem avaliado, iniciou uma crise econômica, depois ele perde, volta, a Kirchner é a atual vice-presidente, volta o peronismo, que também não consegue resolver a crise econômica, aprofunda a crise econômica, e aí o eleitor agora está entre volta o pessoal do Macri, que é a candidata a Patrícia, ou continua o peronismo, ou tem o outsider. Nesse caso, tem os três ali que estão mais ou menos próximos. É uma realidade com três candidaturas potenciais. Se a gente olhar bem, o que aconteceu na Passo foi que o Javier Milley saiu como candidato único da chapa dele, do partido, falando em termos de português brasileiro, o partido dele. Porque a Passo, a prévia na Argentina, ela tem duas funções. A primeira função é evitar que o candidato com poucos votos vão para o segundo turno, vão para o primeiro turno, para a campanha. Portanto, quem faz menos que um e-mail não vai para a campanha. Havia 15 coligações e apenas cinco passaram de um e-mail, portanto, dez vão ficar fora. E a segunda função é definir dentro de cada coligação quem será o candidato. Então, a coligação pode lançar dois candidatos, quem tiver mais votos será o candidato. No caso do Milley, ele era o único candidato da coligação. Então, todos os votos da coligação dele foram para ele. Ele fez sete milhões e cem mil votos, aproximadamente. A coligação que ficou em segundo lugar foi a coligação do pessoal do Macri, vamos dizer, a direita. O Milley é a direita mais radical e aí a direita que é a oposição, isso institucionalizado, que fez lá seis milhões e setecentos mil votos com dois candidatos. A Patrícia, que fez quatro milhões de votos e o segundo lugar fez dois e meio, dois e setecentos. Então, os dois juntos fizeram seis e setecentos. Quer dizer, o Milley ficou em primeiro com sete e cem, eles ficaram em segundo com seis e setecentos. O que indica é que esses votos vão carrear para a candidata. Tenderão a ir para a candidata. Em terceiro lugar, ficou o oficialista, o atual ministro da Economia, com seis milhões e duzentos mil votos, aproximadamente. Veja, sete e cem, seis e setecentos, seis e duzentos. Foi essa a votação final na passo. Com um detalhe, o Massa, que tinha dois candidatos também no oficialismo, o Massa, ele, fez cinco milhões de votos. E o segundo colocado fez um milhão e pouquinho. Ou seja, o Massa, sozinho, fez mais votos que a Patrícia. Só que a coligação da Patrícia ficou em segundo, porque ela tinha um segundo colocado que fez dois e meio. Dois e seiscentos, dois e setecentos. Então, eu diria, o Massa e a Patrícia vão começar a disputar o primeiro turno para ver quem fica em segundo. E para tentar chegar a um segundo turno com o Bileio. Agora, eu gostaria de trazer o professor Edra para essa conversa. A gente tem visto muito aqui no Brasil notícias e relatos de saques, de falta de alimentos nos mercados por conta dessa inflação alta. Seria muito legal que você compartilhasse com a gente, Edra, você que mora aí na Argentina, na cidade de Tandil, como é que tem sido a vida para lidar justamente com essa escalada dos preços. ganhando em pesos, como é que tem sido a vida aí diante de... Só a inflação está correndo a 116%, é uma taxa muito alta. Como é que está sendo a vida aí na Argentina? É, assim, eu sou bolsista de pós-doutorado do Conicet, que é o equivalente ao CNPq do Brasil. E, assim, nós temos um sindicato. Então, o que é trabalho formal na Argentina, é tudo sindicalizado. Então, os sindicatos tentam correr por trás da inflação, ganhar alguma coisa. Mas a questão da inflação foi... Eu estou aqui há oito anos e eu não conhecia a inflação no Brasil até 2015, quando a gente vê que foi logo depois do golpe da Dilma. a gente nunca tinha presenciado inflação na minha geração. E aqui a gente já chegou com o cepo bancário do Macri, naquela época, né? Em que o peso passou de valer, acho que nove, alguma coisa assim, a 18, 20. Então, você teve um aumento super grande, ou 80, foi alguma coisa assim, já não lembro. Mas, enfim, o que a gente aprendeu aqui é que a inflação é quase uma coisa de uma representação coletiva, né? Ela está nessa consciência coletiva da sociedade argentina. Então, ela tem um elemento psicológico muito forte. Então, todo mundo já é acostumado a comprar dólar, né? A economizar, a colocar... Ou seja, o dinheiro não pode ficar parado no banco, não pode ficar... Isso já, várias gerações de argentinos e argentinas já têm incorporado isso. Teve essa situação que... Teve essa situação da semana passada, que a gente foi comprar uma lanterna para uma atividade de campo, né? E não me venderam, por uma questão de que ele... O comerciante, ele falou, né? Eu não vou vender, porque eu não sei o que vai acontecer nessa semana. Então, eu preciso que você volte daqui 15 dias, e aí a gente conversa. Então, assim, itens com muito valor agregado, as pessoas não estão vendendo, né? O comércio e as indústrias. E aí, isso, na verdade, acontece numa escala nacional e acontece que alimenta mais ainda a inflação, né? Então, os grandes comerciais, os grandes industriários acabam segurando o estoque, o que faz com que o preço aumente, né? E a escalada da economia vai crescendo nesse ciclo vicioso. Por outro lado, assim, a questão dos saques, né? A gente se presenciou, mas, assim, eu acho que teve um eco muito grande também na imprensa internacional. Eu acho que foi uma questão mais pontual e localizada, né? Em algumas cidades da Argentina. E aí, claro, a gente teve toda essa questão do medo de saque, mas aqui, por exemplo, a gente não teve nada nessa cidade. Então, eu acho que ocorreram saques, né? Isso não dá para negar, teve várias situações. Mas, assim, a gente tem que pensar que esse desgaste político, né? Que, na verdade, o Millen, ele se alimentou, ele é produzido a partir da pobreza da Argentina, que vem em uma escalada nos últimos 10 anos, e a inflação associada com a desvalorização do peso e do poder de compra, principalmente da classe trabalhadora, da classe média, né? Então, esse caldo, né? E aí o professor explanou muito bem, né? Bem... Ele não é igual ao Bolsonaro, né? Ele não é igual ao Trump, mas muita coisa parecida. Inclusive, algo que eu queria somar nisso é a capacidade que ele e a equipe têm de dialogar a partir das redes sociais e captar o público jovem, né? Se a gente pega os resultados da última eleição em que ele se candidatou, né, deputado, a maioria dos votos, um 40%, acho que dos votos dele, estavam com menos de 30 anos, né? De 16 a 26, 28 anos. Então, isso se repetiu agora e foi potencializado a partir de TikTok, a partir das redes sociais, né? Inclusive, você teve muita gente que votou pela primeira vez e votou nele. Ainda não estão os resultados, né? Dos perfis, totalmente já para a gente analisar, mas, assim, pelo que a gente conversa, pelo que já se sabe pela boca de urna, o voto, o primeiro voto, né, nele foi impressionante, assim. E aí, essa maquinaria das redes sociais, né? Esse, que nem no caso do Bolsonaro, até teve a questão do QG lá, né? Que foi a mesma questão do Trump, que foi a mesma questão da Inglaterra também, né? Então, isso é muito presente no Millenium também. E outro elemento que eu acho que baseia muito o eleitorado dele são o que aqui na Argentina a gente chama do público ou os grupos antidireito, né? Que se basam no pró-vida, né? E contrário ao aborto. E aí, o slogan que até a gente, que o Bolsonaro tinha, né? Que era liberal na economia, mas conservador nos costumes, isso se aplica ao Millenium. Isso se aplica totalmente ao Millenium, né? E a questão dele ser um player novo, né? Um outsider, e ele vende esse discurso, né? Inclusive, um dos termos que ele usa é a casta política. Ele quer destruir a casta política, né? Que são os políticos de trajetória. E isso vende, isso vende num cenário em que você tem a política, a democracia representativa desgastada, né? Agora, Sr. Hermeson, a Argentina tem um sistema de primárias, né? Que é o passo, as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, que culminaram nesse resultado, né? Com essa vitória do Javier Milley, com 30% dos votos. E ali, entre a segunda e a terceira posição, os peronistas e o grupo associado ao ex-presidente Macri, né? Você acha, considerando a estrutura e a história do peronismo na Argentina, que uma candidatura como a do Javier Milley pode ter gás para sobreviver ao processo eleitoral? Lembrando que as eleições vão acontecer no dia 22 de outubro, né? O primeiro turno. E caso haja um segundo turno, a data definitiva é em novembro, né? No dia, se não me engano, no dia 19. E a eleição também é para a Câmara dos Deputados, são 130 cadeiras, e no Senado 24, e também para as províncias, né? A Argentina também é uma federação como o Brasil, né? Como é que você vê esse cenário? Sim, ele tem chances, sim, real, de chegar ao segundo turno e ser eleito por conta dessas condições externas à política, por conta das condições econômicas e sociais, né? Mas o que eu discuto é essa coisa do já ganhou, né? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a candidatura de Outsider, o Eder estava falando sobre algumas características dele, e esse discurso contra a casta política lembra muito mais o Collor, de 89, que era o caçador de Marajás, do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pertence à casta política, né? Então, nesse sentido, o discurso libertário do Milley é muito mais genuíno do que o discurso antissistema do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fazia parte do sistema. O Milley não faz parte do sistema político, mas ele é um representante da elite econômica, né? Tem um livro, inclusive, que fala sobre a trajetória dele na Argentina, e fala como ele é ligado a um grande empresário argentino, um dos homens mais ricos da Argentina, Eduardo Eukerman. Esse sujeito, esse empresário, é dono da empresa que controla os aeroportos na Argentina e é dono de um sistema de meios de comunicação, portais, tinha uma rede de televisão também, tinha uma emissora de televisão aberta. E esse empresário, ele, durante o governo Macri, ele brigou com o Macri. O Macri e ele eram dois empresários, e eles não se davam. O Macri, durante a gestão, ele colocou pessoas para fiscalizar as empresas desse empresário, inclusive as concessões públicas de controle de aeroportos, administração de aeroportos, e quase que ele perdeu. Então, ele tem uma certa ojeriza dessa direita institucionalizada. Esse sujeito, esse empresário, criou o Milley. O Milley trabalhava para ele. O Milley era funcionário de uma fundação ligada às empresas dele. E ele colocou o Milley nos meios de comunicação, nos programas de televisão, desde 2017. Então, quando a gente fala, ah, o Milley é um outsider da política, a gente não pode confundir um outsider da política com alguém que acabou de aparecer. Não, ele não acabou de aparecer. Ele está presente no cenário, com esse discurso dele, chama atenção, e de maneira até irresponsável, desde 2017. O Milley tem um programa de rádio, semanal, na Argentina, em que ele fala, faz esse discurso, contra a política, contra todos os políticos, e vai acabar com o Estado que só prejudica as pessoas comuns. Então, esse discurso é um discurso que tem anos. Não é da campanha. Por isso é que ele conseguiu se eleger deputado e agora conseguiu chegar em primeiro lugar nas primárias. E pode ser eleito. O problema para ele é que, ainda que ele seja eleito, todas as pesquisas dizem que ele tem chances reais de ser eleito, o que é diferente de já estar eleito. Tem chances reais de ser eleito, mas ainda que ele seja eleito, ele não tem chance nenhuma de ter maioria no parlamento, no Congresso. Na eleição de 2021, ele elegeu três, o partido dele elegeu três deputados, ele não conseguiu. O que é um problema. Isso é um problema. Então, ainda que ele seja eleito, esse discurso dele não se concretizará. Esse discurso é libertário, excessivamente contra as estruturas do Estado. E tem mais um detalhe. O único não peronista que conseguiu terminar o mandato na Argentina foi o Macri. Foi o primeiro. Então, há uma possibilidade de, não sendo peronista, a maior chance é, não sendo peronista, não terminar o mandato. O Macri conseguiu terminar, mas não conseguiu se manter. Perdeu. Então, existe essa relação com a elite econômica, em especial com esse setor, com esse empresário que tem uma briga pessoal com o partido, com o Macri e, portanto, com o pessoal do Macri. Eles não se dão, eles não... E o Milley é produto, é resultado. O Milley é uma construção. Ele foi levado para participar dos programas de televisão. Nesse sentido, ele é muito parecido com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o político brasileiro que, em 2017, mais apareceu em programas de auditório de TV aberta no Brasil. Então, ele não veio do nada. Ele tinha essa construção, fazendo o mesmo discurso, fazendo as mesmas piadas de mau gosto para cair na vontade popular. em especial, como o Eder falou, entre os mais jovens. Por quê? Os mais jovens são os mais desiludidos, são os mais afetados pela economia, pela crise econômica, porque a crise econômica tira, antes de tudo, perspectiva de futuro. Então, o sujeito é estudante, o menino é estudante, ou está prestes a entrar no mercado de trabalho e ver essa crise, ele não vê futuro. Então, ele tem já uma predisposição contrária ao sistema atual, do qual ele não fez parte, portanto, ele não tem que manter. Ele pode mais facilmente aderir a um discurso destrutivo, de vamos acabar com tudo, combater tudo. E, por outro lado, é quem tem menos experiência em eleições. O jovem, primeiro, segundo voto, ele não tem ainda a perspectiva do que acontece depois. Ele só tem a perspectiva que agora eu posso mudar tudo. Só que ele não percebe que se não tiver um parlamento, a maioria no parlamento não consegue, não vai mexer nem na estrutura do Estado e aí vai gerar um descontentamento ainda maior. Esse é o problema dos outsiders. Porque os outsiders, se eles não cumprem a promessa, eles perdem mais facilmente o apoio que eles tinham. Porque eles ganham o apoio muito fácil, mas também perdem de maneira rápida. Porque não tem estrutura política. O peronismo, ele é aquele elefante, anda devagar e tal, mas retrocede pouco. Pode perder uma eleição, mas na outra tem alguém que vai disputar. Veja, nós estamos no meio de uma crise, como o Éder acabou de descrever a crise econômica lá e o candidato, que é o ministro da economia, ele ficou em segundo lugar em número de votos. Na frente, a coligação dele ficou em terceiro. O que mostra uma certa força e vai fazer a maioria no parlamento, vai ter estrutura para conter esses excessos. o peronismo está presente nas organizações sociais, como o Éder falou, nos sindicatos. Isso dá uma representatividade importante e eventualmente um suporte caso a candidatura à massa ganhe terreno daqui para frente. Eu tenho um amigo argentino que ele disse que na Argentina todos são peronistas. Alguns ainda não sabem. Agora, voltando para você, Éder, ficou muito claro na fala de vocês, a Argentina é sempre ligada historicamente a processos de inflação, a tensões sociais muito grandes. Você não sente que esse discurso contra tudo isso que está aí não pode ser muito perigoso? Como é que você tem notado os argentinos? Como é que você tem conversado com eles? Como é que eles têm evidenciado para você a vivência desse processo eleitoral que vai acontecer agora em 2023? O que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? Assim, digamos, como grupo, como classe, eu faço parte dos trabalhadores da universidade, da educação. E assim, está em alerta porque um dos inimigos públicos do Milley é o CONICET e é a ciência pública. Isso é muito parecido com o processo das ultras direitas no mundo inteiro. Então, assim, mas por outro lado também, o Milley defende a dolarização da economia como uma saída. E esse discurso da dolarização eu acredito que é a principal fragilidade dele, porque ele, qualquer economista de direita, esquerda, progressista, conservador, sabe que isso é um conto de fadas. Inclusive, quando o Milley depois das passos, depois da passo ele começa a ser entrevistado, ele não consegue manter a maioria dos discursos que fizeram com que ele ganhasse a passo. inclusive o discurso da dolarização como uma resposta para vencer a inflação e a desvalorização. Porque hoje, se a gente dolarizasse a Argentina, as estimativas é que o peso valeria 17 mil dólares. É, 17 mil pesos para cada dólar. Então, não se sustenta isso. E assim, a Argentina viveu em 2001, talvez a grande crise argentina. todo mundo meio que sabe que algo está vindo, sabe que o país está em uma crise, mas todo mundo sempre bota a mão, todo mundo que eu converso fala, não, mas isso nem se compara com a hiperinflação que a gente teve em 2001, que teve cinco presidentes em dois, três dias, ou no mesmo dia. Então, assim, todo mundo sabe que algo está acontecendo, enfim, acho que o processo democrático é esse mesmo. O Millet surge também para dar um chacoalhão na esquerda, da mesma forma que aconteceu no Brasil, com o campo progressista, porque a gente tem o mesmo traspasso, você passa, o que era centro, na verdade, hoje, passa a ser progressista, e o que era conservador passa a ser centro, e aí surge a ultradireita, com peso. fascista, inclusive. E esse é um dos grandes setores, dos perfis que votam no Millet, o fascismo mesmo. Então, assim, por esse lado, o povo está muito dividido, sabe? Tem muita gente que concorda com o professor, que a passo não define ainda, que o Massa, na verdade, o candidato do oficialismo, ele teve um ótimo resultado, e tem uma outra análise que vai dizer que a esquerda desgastou, da mesma forma que a esquerda havia desgastado no Brasil, a questão do aparelhamento da base dos partidos. Assim, o povo está, que eu tenho conversado, existe essa divisão mesmo da análise sobre a situação. por um lado, a esquerda tendo que fazer, o oficialismo tendo que fazer essa meia-culpa da própria trajetória, do próprio desgaste dos últimos anos, do aparelhamento, da base sindical, da derrota do peronismo nas províncias do interior, que isso foi um outro resultado da passo. O peronismo que historicamente ganhava em algumas províncias perdeu para o Milley e o que houve na província de Buenos Aires e no Corno Urbano bonaerense, na metropolitana, foi justamente a vitória do peronismo numa área que, nas últimas eleições, o peronismo perdeu para o Juntos por Elocâmbio, para o Cambiemos, que era a frente do Macri. Então, deu um chacoalhão no cenário político o resultado do Milley. Mas, por outro lado, isso que a gente está vivendo agora não se compara com a última crise de 2001 em magnitude. É um outro cenário agora muito mais tranquilo, óbvio, que é uma escalada e pode chegar a se tornar aquilo que aconteceu em 2001. E, digamos, por outro lado, a leitura é de que a passo é a melhor boca de urna que existe. então, historicamente, a passo anuncia o vencedor da eleição. Então, isso é o temor, é o temor que esses votos da direita tradicional, da oposição tradicional, que seria o pró e o Juntos por Elocâmbio, representado na Patrícia Buriti agora, vão, que esses votos passem para o Milley diretamente. E aí, a discussão, digamos, e o cenário que a gente vai estar é o mesmo cenário da eleição, da última eleição do Bolsonaro, em que derrotaram o Bolsonaro a partir de uma frente feita pelo Lula e pelo Alckmin, que eram dois partidos rivais, historicamente, e foi a única forma de derrotar o Bolsonaro. Aqui, o cenário que pinta é parecido, e vai da capacidade de diálogo, porque o Milley não vai ter base, isso que o professor falou é muito, ou seja, ele não conseguiu eleger ninguém no Congresso, então, por mais que ele ganhe eleição, ele vai ser um lobo solitário, digamos, e aí é muito difícil você manter a governabilidade com isso, sendo um país extremamente peronista, e foi o grande problema do Macri, o Macri não conseguia aprovar nada, porque a base do governo, a maioria era peronista, então, ainda que ele conseguiu fazer o empréstimo com a FMI, que foi a grande estaca final da Argentina, e, enfim, esse é o cenário de bastante incerteza que aparece. Agora, professor Emerson, como é que fica o Brasil numa eventual vitória do Milley, considerando que, na semana passada, a Argentina foi admitida nos BRICS, em que, cada vez mais, até se questiona o dólar como uma moeda confiável para transações comerciais, nesse momento, a Argentina, no governo Fernandes, parece muito interessada em realizar transações comerciais bypassing de dólar, como se diz, evitando o dólar nas transações, usando o próprio Yuan, como está acontecendo, o Brasil até se colocou nessa posição, como é que fica o governo brasileiro num contexto em que Javier Milley pode ser presidente da Argentina? Olha, eu te diria, sendo Milley eleito, eu teria pelo menos dois momentos, um primeiro momento em que ele romperia, como ele já disse, que não quer nem muito, não é que ele não queira os BRICS, ele não quer Mercosul, então ele vai muito além disso, mas num segundo momento, isso é inconsequência, num segundo momento, isso tenderia a levar a uma crise mais aguda, mas não só em relação ao Brasil, em relação a tudo, se o Macri já teve problema com o parlamento, imagine o Milley com o discurso dele, então você teria ou para ele viabilizar um governo, ele teria que negar todas as promessas ou ele manteria as promessas e não terminaria o governo, que também é uma possibilidade, mas eu diria que num primeiro momento nós teríamos uma tentativa de desconstrução do papel do Estado, de desconstrução das relações internacionais com os parceiros históricos, como é o caso do Brasil, mas isso não se sustenta. Sim, é difícil prever que sem maioria no Congresso, que ele consiga levar adiante essa ideia do dólar num país do tamanho da economia como a Argentina. E é muito diferente você falar, falar num programa de televisão para a plateia e tal e governar, é muito diferente. Bem, essa edição do Plural fica por aqui. Gostaria muito de agradecer aos professores Emerson Servi e Éder Leandro Rocha pela conversa de hoje. Acompanhe a UFPR TV em nossas redes sociais no YouTube, Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até a próxima! E aí e aí e aí e aí Obrigado.